A loja de móveis planejados funcionava nesse galpão que hoje está para aluguel no Anel Viário em Aparecida de Goiânia. Todas essas pessoas dizem que foram vítimas da dona da empresa, Janaína Ferreira de Oliveira. A Fabiola deu 15 mil reais de entrada para a fabricação dos móveis que iriam para o apartamento dela, mas nunca recebeu nada. Ela tinha alguns funcionários, a gente viu trabalhando, então nos passou confiança. Nós fizemos um contrato com ela, ela pediu uma entrada de quase a metade e pediu para eu fazer pix para a conta dela. Eu fiz e desde então a gente nunca teve os móveis planejados. Dias depois de pagar a entrada, Janaína entrou em contato dizendo que estava comprando as ferragens e pediu para que mais um depósito fosse feito. Mesmo assim, nunca entregou os móveis de Fabiola. Essas fotos mostram como ela e o marido viveram por meses sem os móveis planejados. Tudo ficava dentro de caixas, as roupas penduradas no Marara. Nós ficamos seis meses sem móveis nenhum, mas graças a Deus a gente conseguiu. Pelo menos dez pessoas já registraram boletins de ocorrência nas delegacias de Goiânia e Aparecida contra a mulher que vendia móveis planejados e depois simplesmente desaparecia. Mas é um caso de 2016 que mais chama a atenção. Na época, essa mesma mulher trabalhava como corretora de imóveis. Esse homem que prefere não aparecer foi a vítima. Ele procurava por um apartamento e contou com a ajuda de Janaína. O prejuízo foi de quase 300 mil reais. Ela me disse que a empresa dela tinha falido e não tinha como ela me devolver o dinheiro. Ele ainda se encontrou com ela, tentou conversar. Mesmo assim, ouviu o que não queria. Eu falei que ia denunciar ela na delegacia. Só que ela disse que não tinha medo de delegado, não tinha medo de polícia. O advogado dele tenta de todas as formas resolver o problema. É um processo de 2016 que foi iniciado o processo cível juntamente com a ocorrência que foi registrada também no mesmo ano. Tanto na esfera cível, que é o que eu tomo conta, quanto na ocorrência por estelionato, ninguém consegue encontrar essa mulher. A polícia civil alega que em todos os endereços, todas as buscas que foram feitas, não consegue encontrá-la. E a justiça também, desde 2016, várias tentativas, quebra de sigilo, através de convênios que a justiça tem, todos os endereços, retorna a tentativa de intimação frustrada por não encontrá-la. Na rede social, Janaína se apresenta como empreendedora, diz que trabalha com negócios imobiliários, investimentos e marketing. O delegado titular da Delegacia do Consumidor quer ouvir as novas vítimas. Se necessário for instaurando um novo inquérito, para levar o conhecimento do judiciário, que essa suposta empresária, a título de contratos, permanece praticando crimes e lesando novas pessoas. Ele explica que durante a pandemia, muitas empresas realmente faliram. O problema está em continuar vendendo serviços sem poder entregar. É sempre muito bom que o consumidor não tenha pressa na hora de fechar negócio, que ele procure nos sites de reclamações de outros consumidores em relação àquela empresa, para saber a idoneidade daquela empresa perante a coletividade. E pense muito antes de adiantar valores nesses contratos.